Começo de entardecer Campos correm rios No vento e céu azulado A coragem que me falta Pra passar mais uma noite Porque o coração se exalta Me machuca no açor e vem Noite brilha estrelada Não esqueço teu querer, teu querer Entre montes e granhadas Tudo ajuda em meu viver Meu viver A coragem que me falta Pra passar mais uma noite Porque o coração se exalta Me machuca no açor e vem Adormeço como encanto Sem você na solidão O que adianta sofrer tanto Reviver de ilusão Noite brilha estrelada Não esqueço teu querer, teu querer Entre montes e granhadas Tudo ajuda em meu viver Meu viver A coragem que me falta Pra passar mais uma noite Porque o coração se exalta Porque o coração se exalta Me machuca no açor e vem Adormeço como encanto Sem você na solidão O que adianta sofrer tanto Reviver de ilusão Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada Não esqueço teu querer, teu querer Entre montes e granhadas Entre montes e granhadas Tudo ajuda em meu viver, meu viver Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada Não esqueço teu querer, teu querer Noite brilha estrelada Noite brilha estrelada